no Brasil e no mundo todo. E no mundo todo, essa discussão tem ganho forma, e no mundo todo tem precedentes. Na Inglaterra, reconhecendo a natureza jurídica de um modelo de emprego, nos Estados Unidos tem decisões de alguns estados nesse sentido. Olha que interessante, a referência do direito comparado, que é uma fonte do direito, está no artigo 8º da CLT, é uma fonte do direito, direito comparado. Numa situação como essa, de um paradigma de produção ainda não regulado pelo nosso país. Aplicativos de serviços de transporte, de serviços de entrega, você tem um aplicativo no seu celular aqui, em qualquer lugar do mundo que você vá, tem vários, que você não precisa nem colocar outro aplicativo. Mas isso é a concepção de uma empresa multinacional. aonde que isso interfere na relação de vínculo de emprego? Ah, sim, então, olha só. Então a gente está criando um critério, que se se tratar de uma empresa multinacional, que tenha sede e filiais em vários países, ela fica desobrigada, desonerada do cumprimento de normas trabalhistas. Ela pode contratar os trabalhadores, sob qualquer título do país onde ela estiver. A norma trabalhista daquele país, ela não precisa respeitar? Seria essa a condição? Veja que é um argumento que não tem relevância jurídica nenhuma, a não ser, e eu acredito que o Supremo Tribunal Federal jamais defenderia isso, se se estivesse criando uma imunidade, uma imunidade trabalhista, tributária, fundiária, previdenciária, para empresas multinacionais. Então aí o pau que dá em Chico tem que valer em Francisco. Então tem que ser para todo mundo. Qualquer empresa transnacional, então não precisa mais se preocupar no cumprimento das normas trabalhistas do país onde ela estiver. Afinal de contas, em qualquer lugar do mundo ela pode ser acionada. Obrigado.